O novo ouro da região centro-oeste, quem diria, reluz e brilha a exemplo do cobiçado metal, mas não vem do solo e não precisa ser garimpado. Trata-se da energia solar, que para os economistas e cientistas da área, pode ser considerado como um verdadeiro ouro do cerrado. Até o momento, nove em cada dez cidades da região possuem uma usina fotovoltaica, gerando energia para, através do sol, permitir economia. Hoje, são mais de 67 mil unidades geradoras, com 86 mil consumidores recebendo créditos. É um benefício para empresas, comércios, prédios públicos e residências. Olho no olho, essa é uma corrida que devemos incentivar. Ela não polui, não causa transtornos ambientais e gera progresso limpo. Mesmo pessoas de baixa renda podem utilizar da tecnologia, diminuindo, para começar, a conta do chuveiro. Com o preço da energia elétrica à beira da morte, neste caso, o sol é a salvação da lavoura.